Some time you got a little middle thing fly Ele trabalhou, Samuel Thiago, sou Alice Fraga, o moço de Mirante do Paranapanema O torre é o sonho, meu praia e daí minha bus Vem o maior ganhador de fivelas, Rogério Ele sentou, sentou, o torre do abril, abre a porteira, vai lá Samuel, vai lá na contramão A gente dá, e dá, e dá Claudinei, maquia-se Circuito Rancho Primavera Se eu tivesse 50 mil no bolso, tivesse que apostar no Toro ou no Samuel Eu jogava os 50 mil, tudo no Samuel Mas, dá uma olhada aqui, o Toro hoje foi rodar na contramão do Samuel Torinho, todo mundo queria no sorteio E a perna direita do Samuel, escapou, esporaliza Infelizmente hoje não deu pro nosso campeão E ele está no limite Na décima posição pra Samuel Thiago Nós vamos à última montaria do rodeio Só depois nós vamos conhecer os 10 classificados da disputa semifinal É o portão do Maurinei, família É o Diego Sandri dos Santos da Pompeia Partiu! Fez o melhor do primeiro dia Vai embora, Dieguinho É touro vigilante A boia da Califórnia Do chiquinho da Califórnia O portão da Maurinei Valendo pra você, Diego Valendo pra você, boiadeiro Você é bando, é duro no boi Sabe montar em touro Capricha, Diego! Algo na lembrança Quando era criança Morava na nossa... Abriu, abriu Começou o trabalho pra você, Dieguinho Na contramão, não afasta não Cercou ele Dormiu, Dieguinho Ai, ai, ai Foi tudo embora, pai Uma pena a apresentação do Diego Entrou muito bem na primeira rodada E na segunda Soltou o corpo em cima do touro O touro vigilante O touro é máquina E dá uma olhada como ele entra certinho Mas no meio do caminho, 5.70 Ele afasta da corda Ele perde o contato com o touro O touro joga ele pra fora da roda Mesmo caindo O Diego vai ter vaga Na disputa semifinal de amanhã Porque ele obteve uma nota De 90.75 no primeiro dia Infelizmente hoje não deu pra ele Ele não suportou os 8 segundos A gente trabalha o porro Então é que a lista O fudis pronto pra funcionar É o José Gonzaga Júlio no mozulita O touro é É o leão do norte Praia da Cielo Rodenhos, Califórnia A luz, a serialista Mendoguti O nosso carinho Instant Race Obrigado também Sempre autorizou o abril A minha porteira Vai lazer Vai lazer É na contra Não vale mais Ajeita Rodo pra trás Claudinei Matias Circuito Rancho Primavera A maneira como o Zé Gonzaga Fica segurando 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 Pra ver se dá o tempo Infelizmente 6.57 Dá uma olhada O Zé Gonzaga Vem na oitava posição Samuel Thiago Tá atrás ainda Vai montar Arthur Antoniali Tá atrás Ainda vai montar Dá uma olhada Na saída dele Ele afasta da corda Quando ele cai Na frente do touro Não tem o que salva a vida Fazer Caiu bem na frente E aí tomou um totózinho Ali Tá tudo bem Com o Zé Gonzaga Tomou uma rasteira Ali digamos assim Mas tá tudo bem Com ele Hoje não deu Pro Zé Gonzaga Deu todo Da companhia Califórnia O porrito é uma Stamp Race Pronto pra funcionar Alôs amigos Da Bia de Aço Tratores Com o praí Vendo em pleno O nosso carinhador Diego Frigeli E toda a família Ele ajeita O torre é um fantástico O praí da Sírio Rodeiros Califórnia Ele sabe o que faz O que sobrou Da corda americana Ele jogou por cima Do cupim do Marruco Ele vem usando Um capacete De proteção Ele usa um colete também Ele sabe da responsabilidade Ele tentou Se atorizou Abre-o Abre-o Porque ele chamou Guilherme Baleiras É o fantástico É o fantástico Da Califórnia Na mão do escritório Cadê o grito Pode aplaudir Olha o show Olha o show Ele vai para Para o Para o Para o Claudinei Matias Desfui do Rancho Primavera 100% de aproveitamento Pro menino do gorrinho Olha lá Por baixo do capacete Deu um gorrinho roxo Que ele utiliza Desde quando começou a montar Muito técnico Muito estiloso Muito competente Guilherme Baleiras Foi campeão Da etapa Em Santa Cruz Do Rio Pardo Toro entra na direita E ele tem um estilo Inconfundível Sábimo Deitoros Vem com 100% De aproveitamento Ele quer levar Os 10 mil De cabeludo Do evento Ele assume a liderança 86 pontos Vai embora Vai embora Vai embora Paraense Ele representa Novo repartimento É o estado do Pará Vai lançar na disputa É noite de sábado Fala o que passou Digo o que acabou Quem sabe cantar Canta aí Mas entre Aí embora Começou o trabalho Para você Paraense Duro no boi É touro duro É catiguelê Da Califórnia Rodou na mão Grita pra ele Dormiu Paraense Vai parar no boi Olha o show Sensacional Pula Garoto E o barco Henrique Circuito Rancho Primavera E ele comemora O Emerson Veras Garantiu Vaga Para se apresentar No circuito Através do nosso Sistema de radar Vem aí Na primeira passada Na primeira noite Ele obteve 84,5 pontos Agora Aproveitando a máquina Da Califórnia Na direita Vai abrindo a perna Vai espoleando o touro Faz uma grande passada E garante vaga Para a semifinal 86,75 Ele é tanto de Parabéns cabelo de ventos Que festa linda Que festa gigante Meu menino Ele balançou a cabeça Missa que não ainda A hora e agora Senta faz cara animal E bota pra fora Garoto Ele sentou Ele sentou Balançou Atualizou Começou o top O baile do CRP Bateu É na mão É na boca Do balaio Ajeita Pra parar Volta na corda Cadê o grito Aplaudi ele Ele vai e fala Barul 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 Ele garante Vaga na disputa Semifinal Bom conjunto Excelente Toro Canário Do Fernandinho Alves Já gira na largada Toro entra na canhota Entra na mão Do Fabrício Ele escorna a esquerda E braço pra trás Braço pra trás Vai abrindo a perninha direita Vai cutucando Vai esporeando Consegue uma boa passada Ele vai ser avaliado E eu tô aguardando a nota Oitenta e sete vírgula Setenta e cinco pontos E a força que vem da terra Na arena Rodinei Pereira Vamos dando um grande abraço A toda a família Águia de Aça No Diego Frigério Pessoal da Mendo Clutes Instant Race Uma grande história pra conta Abriu o portão Felipe Cruz O moça de pompega Ajeita a ninja Boiada do Fernando Fernando ali Ninja duro O moço vai aproveitando Aproveita o boi Pra na contramão Espetacular Palma Circuito Rancho Primavera Rodinei Pereira Sempre é um de tudo Uma bela passada Do Felipe Cruz de Souza Partiu Deixa eu aproveitar E fazer uma coisa Ô Tozinho Dá um pulo ali na arena Pula ali na arena pra mim Por favor Olha o chapéu dele Vem lá Felipe 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 É filho de Um dos grandes fenômenos Que a gente já teve Dentro do rodeio brasileiro Tá ali ó É pai e filho ali dentro da arena agora Tá aí o Tozinho Tozinho começou com a gente Do Rancho Primavera E hoje o filho dele Fazendo a sua estreia Obrigado pela visita Tozinho E aí o pequenino Felipe Fazendo bonito na pista Fazendo um grande trabalho Dá uma olhada aqui Show ó O excelente touro do Fernandinho Alves Girando de contramão E a maneira como ele vai de maneira Ele vai de maneira perfeita no touro Ele vai remando Vai remando Vai remando O touro joga pra fora Ele joga pra dentro O touro joga pra fora Ele joga pra dentro E aí o Felipinho Que havia caído no primeiro round Consegue parar Grande apresentação Pode garantir vaga Pra disputa semifinal É a melhor nota da noite até agora Oitenta e oito e setenta e cinco Trigésima sexta edição Da festa do peão A cidade é Iacri Ao grande prefeito municipal E toda a família A família que eu digo É toda Iacri Ele vem ajeitando Vitor Manuel Dias O reitorio Abriu Abriu a canção É hora de decisão Dois e de sábado Vem ajeitando Lembo legal lá na contramão Aí Sentado e bonito Garoto O povo de Iacri Entende Acompanho Palma Vitor Manuel Dias O competente Cowboy de Sales Aproveitando o touro Vindo do bar Esse touro ganhou A fivela de melhor Toro na etapa De salmourão Na contramão Cowboy destro Toro na canhota E a maneira como ele deixa O braço a meia altura Sem se expor demais Vai remando Vai remando Vai remando Como a gente fala na gíria Avaliação Formiguinha julgando de um lado Ailton Boy julgando do outro E eu aguardo Nosso sistema de imagens Do CRPHDTV Ele é o novo líder Boa Vitor 88 e 75 Música Tchau 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 Tchau